Então, senhoras e senhores, a partir de agora nós começaremos um novo projeto, um projeto ousado, uma maluquice chamada A Fritada. Eu tinha que trazer aqui pessoas que realmente eu admiro, pessoas, como eu vou dizer assim, comediantes, meus comediantes que eu acho que são do caralho, pessoas que eu acho que iam dar conta do recado, né, e nenhum aceitou. Então a gente vai chamar aqui ela, que vai ser fritada hoje, a nossa grande celebridade, a nossa estrela, Rogéria. Venha pra cá! Faça o Rogério pra quem não sabe que é uma dama de paus. Graças a Deus! Meu grelo ninguém vai cortar. Agora o que dizer da convidada da noite? Uma pessoa que se não deu duro, deu pra um duro. Ficou aqui com uma mão na frente, ela tá atrás, ali atrás tirou. Que nenhum aqui, nenhum desses artistas maravilhosos, nenhum desses humoristas teve coragem de fazer, e isso eu acho que vale, ela tá aqui, é de uma coragem sensacional. É fazer parte do elenco fixo da praça é nossa! Boa noite! Eu gostaria de dizer que eu tenho muita admiração pela Rogéria, cara. Você vê, 66 anos, né, Rogéria? Olha o cabelo da Rogéria, cara. Sensacional, cara! Podia dar uma dica pro Diogo aí. Eu me impressionei quando o Diogo falou que o Danilo ia estar aqui hoje, porque o Danilo sempre foi um cara assim, sabe? Gente boa, boa praça, nunca vi ele falando mal de ninguém, sabe? Um cara prestativo. Quando era criança, brincava de troca-troca, o cara falava, agora é sua vez. E ele, não, velho, continua aí. Esse ano, sem querer eu passei ali pela parada gay. Bal de ação do metrô, gente. Você cai lá. Robson, mas pela terceira vez? Enfim. O que eu gostaria de dizer é que, assim, cara, eu fiquei impressionado. Porque eu vi dois caras, eu juro pra você, os caras desse tamanho se pegando, cara. Sabe? Falei, cara, se um cara desse tamanho chega pra mim e fala, pô, posso te dar um beijo? Eu vou falar o quê? A Rogéria, ela é tão gay, mas ela é tão gay que ela não fez operação de fimose só pro Pinto ficar com gola rolê. Posso falar uma coisa pra você? Pode, Roda. Foi muito bom acontecer isso. Eu descobri que não era lésbica mesmo. E o porquê do homem gostar tanto da xereca? Porque, inclusive, elas apertam. Me disseram alguns caras aí que nem todas sabem fazer. É pompoarismo, não tá certo? Não sei. Será que a tua malha é tão pequena que você nem consegue que a mulher desprema lá? É possível. O Danilo, quando ele nasceu, ele não chorou. Ele já falou assim. Ai, velho, tô cansado pra caralho. Eu não falo assim. Vagabundo. Eu posso fazer uma defesa do Danilo Gentili? Pode. A voz dele não é voz de mulher. A entonação pode ser fina, mas a entonação é de macho. Bem. Obrigado, Rogério. Vai, Danilo. Vai comer, hein, Danilo. Vai comer, hein, Danilo. Se deu bem. Uma grande honra. Sem você aqui, Natal não seria completo, né? É uma noite de Natal você aqui. Porque, assim como a árvore, suas bolas são de enfeite só. Não é isso? Assim como o Papai Noel, seu saco é uma lenda, né, pessoal? Eu sou novato aqui no meio, não sou artista, não sou ator, sou hétero. Eu lembro de você, eu era criança na Tieta, lembra? Lembro. A cena que você apareceu, você desceu do ônibus, eu lembro até hoje, a câmera pegou, lembra? A câmera pegou tornozeiro, canela, joelho, coxa, a cara de espanto do Paulo Betti. Agora, o que eu vi é que você, durante um show, entrou a polícia e gritou, tira esse veado daí. Se falasse pra mim, eu diria, aqui, o veado. Eu quero saber se eu posso falar tudo se eu não for sair daqui em cana. Não. Então ela tem direito a uma advogada. Nani People! Nani! Tô na praça, é nossa, sim, sim. E as pessoas me veem e me reconhecem. Diferente do Zoar Total, que ninguém nunca te viu, né? Posso não ter chuchota, mas unhas e cabelo. Que é tudo que o homem quer, não é? FURIKA DO! Tchau.